E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV. Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na série Quando Chama o Coração, o Sr. Jéssica me dá um ultimado a Jack, ou ele paga sua dívida em 7 dias ou perde a propriedade. O relacionamento de Jack e Elizabeth é posta à prova. O pastor Frank e Abigail tomam uma decisão sobre seu futuro. Laura pede ajuda a Bill para descobrir quem é o autor de um bilhete. Elizabeth volta à lua de mel e planeja uma tarefa empolgante para seus alunos, seguir líderes empresariais em Roupy Valley. Abigail e a cidade hospedam dois possíveis investidores para o banco em falência. A vida de Bill é interrompida quando a J. Foster se entrega à delegacia. Bom gente, esse foi o exame breve da série Quando Chama o Coração. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto